Oi! Hoje é dia 6, terça-feira. Esse produto foi comprado de novo com o Lucas, do meu orquidário. Eu comprei já com ele algumas plantas terrestres que estão no apoio de madeira lá fora. Comprei a minha Phalaenopsis Magic Arts. Tô lavando roupa, tá? É que eu queria montar de primeira mão. E essa daqui é a segunda catleia que eu tenho, tá? Uma tá lá fora, ela é bem maior. Também comprei com muda, mas essa daqui, o Lucas falou que é uma muda precoce. Eu sei que ela tinha, que ela, essa leva aqui de muda, estava dando flores. Então, vamos lá. Lucas, olha aí, ó o mistério. Ela é pequena, né? É uma catleia. Guariante aurântica, da cor Mishima Spot. Spot porque tem pontinhos, né? Ui, que ela tá murchinha. Mas ainda tem, ó, uma florzinha, mas ela não é assim não, tá, gente? Não sei se ela murchou, eu acho que murchou. Ela é bem pequenininha, ó. Tá vendo? Aurantiaca Mishima Spot. Essa daqui é uma catleia. Catleia é uma flor que a floração dura coisa de 20 dias, né? Ela gosta, sim, de umidade, mas ela precisa que o substrato seque logo, tá? Pra daí regar de novo. Ela dá certo tanto em madeirinha, né? Porque ela fica bem com as raízes livres, como em vaso. Em vaso é o que eu, é como eu cultivo. Pequenininha, eu pensei que ela fosse um pouquinho maior. A floração, ela dura 20 dias. A rega, você tem que regar apenas depois que secar, tá bom? E quando tem flor, você rega um pouco menos. Ela é de clima tropical, mas se adapta a outros climas. Gente, vocês tem que verificar a intensidade solar de vocês, tá? Mas ela gosta de... Pra quem tem orquidário, aquela proteção de 50% a 70%. No meu caso, por exemplo, São Paulo, capital, zona sul, uma região da zona sul que é mais fresquinha, 50% seria bom se você tem sol por muitas horas, tá? Se você tem sol, sol da manhã, ela gosta, tá? É uma planta que gosta de um sol até umas 9 e meia, 10 horas. Mas o meu sol, eu tomo cuidado. Eu deixo ele meio que filtrado. O meu filtro, às vezes, é uma outra planta. Às vezes, é o interior da casa que já entra um pouquinho filtrado, né? Verifiquem sempre como tá reagindo. E quando vocês não sabem de onde ela veio, começa com um pouco. Aí, deixa uns 10 dias, duas semanas naquele pouco. Aí, você aumenta só um pouquinho. Mais uns 10 dias, duas semanas. Naquela luminosidade que você colocou um pouco mais. E aí, vai, né? Aí, você deixa ela no sol da manhã até umas 9 e meia, 10 horas, né? Quando já adaptou. As minhas falenopsis, por exemplo, na Palmeira, que não tem mais lugar na Palmeira, gente. Mas, elas tomam sol até meio de meia, uma hora. Juro. Mas, é mais filtrado, né? Mais filtrado naquelas. Não é filtrado com planta. É porque já bateu sol em outros lugares primeiro. Meu gato tá aqui. E depois, foi... Tem um pouquinho do vidro, né? Mas, é bastante sol, tá? É que elas acostumaram. E não estão queimando nem nada. Então, vocês têm que ficar de olho. Ele, por exemplo, eu sei que... Ele cultiva com menos luminosidade. Então, eu vou ter que adaptar. Elas gostam, então, que as raízes não fiquem muito abafadas. E eu vou, portanto, replantar com argila expandida. E bem pouquinho carvão triturado por cima. Só pra estimular mais a formação de raízes. E a absorção maior de nutrientes. Que isso é o que acontece. Então, ela gosta de um calorzinho, né? Pra dar só flor. Vai precisar daquele choque térmico. Mas não como uma simbidion, né, gente? Não precisa ser tanto assim de no mínimo 12 horas. Não, um choquezinho térmico entre o dia e a noite, né? A catleia pode se adaptar, sim, ao sol, como eu falei. E com duas horinhas do sol mais fraco, você já tem floração, tá? Já estimula a floração. Então, rega espaçada, não se esqueçam, tá? Se ela tiver praga, uma dica que eu recebi. Pega uma escova de dente velha e o sabão de coco. Passa a escova no sabão de coco. E dá uma escovadinha, bem de leve, tá? Por favor, não vai estragar a sua planta. Nas folhas, tá? Que vai tirar, por exemplo, coxonilha. Coxonilha é uma orquídea, né? Então, tomem cuidado. Mas não só. Pode ser que tenha pulgão. E eu coloco naftalina no fundo do vaso pra prevenir de coxonilha de raiz e pragas que possam vir pelo substrato, né? Claro que vai ter menos esse problema por causa do meu substrato. Eu uso bocache pelo menos uma vez por mês como a rega dela é espaçada um mês e meio, dois, né? O que você pode fazer, como eu vou colocar na argila expandida, é colocar o bocache dentro daquelas embalagenzinhas que eu tenho. Quer ver? Que o Lucas me mandou em outra compra. Ele me deu de presente. Olha que coisa. Você coloca o bocache aqui, tampa e daí na hora da rega solta aos pouquinhos o adubo. Pra quando o substrato é muito drenado, sabe? Aí você joga fora o bocache. Aí eu coloco também, né, na planta. Todas as minhas plantas têm isso. Osmocote 14, 14, 14, que são umas bolinhas amarelas que dura pelo menos três meses, depende das regas. Verifique se a bolinha já secou, estourou, aí quer dizer que tem que repor. E adubo forte floração é o único de floração que eu uso. Os outros dois são de manutenção, né? E o de floração, tudo depende da rega. Pode ser que seja uma vez por mês a cada 15 dias, tá? Depende. No verão, por exemplo, se eu regar mais, aí vai ser a cada 15 dias. No momento, uma vez por mês já tá mais do que o suficiente, porque eu reduzi bem as regas, tá? Vai verificando se secou. Secou, rega de novo, porque às vezes tá frio, mas tá super seco e ventando. Aí o que acontece, seca mais rápido. Se tiver chovendo, por exemplo, tá super úmido lá fora, eu não deixo as minhas na chuva direto, sabe? Se eu somente falenópsis não é uma boa, porque acumula água e apodrece. E é isso, gente. Verifiquem sempre as regas de vocês. Se tá seco pra regar novamente, tá? Por enquanto é isso. Em breve eu vou receber uma doritainópsis e daí vocês vão ver a minha beldade chegando, que vai ser do orquidário fogaça. e depois eu vou fazer replantio dessas duas bebês, tá bom? Beijos! Tchau!